A gente não precisa circular muito pelo Jardim Nova Esperança para enxergar os problemas do bairro. Nesta rua, os bueiros estão assim, todos quebrados. Situação que, claro, não agrada nem um pouco os moradores. Os bueiros aqui que estão entupidos, vocês podem ver lá, constatar. E não para por aí. A dona Marilsa reclama que a iluminação pública também vai pela mesma situação. Aqui a noite é escura, maior perigo isso daqui. Bom, e um dos principais problemas aqui que os moradores mostraram para a gente foi esse buraco. Faz mais ou menos dois meses que eles pedem providências, mas até agora nada foi feito. A gente está aqui com a dona Inês, que é moradora aqui do local, mora bem pertinho. Dona Inês, a senhora tem uma netinha pequena. Perigoso, né, que é a situação. É, a minha netinha tem dois anos e às vezes a gente esquece o portão aberto e ela escapa para a rua. E aí está esse buraco, a céu aberto aqui, no tempo dela cair, quebrar a perna, o braço, a cabeça, de repente. E isso é muito perigoso e nós precisamos muito da ajuda do povo, né, da prefeitura, sei lá de quem que é, né. Assim não dá mais para ficar. Assim não dá para ficar, não. Alguém tem que tomar providência. Os moradores reclamaram sobre este problema para a prefeitura. Eles têm até um protocolo de solicitação de atendimento. A situação era para estar resolvida há pelo menos dois meses. Mas até agora, nada. A gente precisa ficar implorando para eles virem arrumar um serviço que é deles. Eles ganham para isso, mas nós temos que implorar para eles virem fazer isso aqui e arrumar alguma coisa. Se sentem abandonados? Com certeza, né, é triste, mas é verdade.